Quer aprender como divulgar produtos da Eduz como afiliado? Neste vídeo eu vou te mostrar 5 formas completamente gratuitas que você pode utilizar para você divulgar os seus links de afiliados da Eduz. E o melhor, você pode começar ainda hoje se você quiser. Eu me chamo Jaqueline Coelho, eu trabalho exclusivamente na internet como afiliada. Se você tem interesse em ganhar dinheiro na internet, já deixa seu like no vídeo, já se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações para você ser sempre avisado quando tiver novos conteúdos por aqui. Logo que a gente conhece o mercado de afiliados, se cadastra na plataforma para trabalhar como afiliado, logo vem aquela dúvida na nossa mente. Mas e aí, onde eu vou divulgar os produtos para vender como um afiliado? Se você tiver alguma dificuldade na hora de pegar os seus links aqui corretamente, eu tenho um vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo para você assistir. Agora, partindo do pressuposto que você já entendeu como funciona a plataforma e já sabe pegar os seus links corretamente aqui, eu vou te mostrar as 5 formas gratuitas de você divulgar o seu link de afiliado na Eduz. A primeira forma que eu quero te mostrar aqui neste vídeo é através do YouTube. O YouTube é o meu preferido no quesito de divulgar o meu link de afiliado gratuitamente. Aqui no YouTube você pode trabalhar aparecendo como eu estou aqui aparecendo para vocês neste momento, mas você também pode trabalhar no YouTube sem aparecer com o canal de nicho, por exemplo. Existem basicamente duas estratégias que você pode aplicar aqui no YouTube para divulgar os seus links de afiliado. Existe o vídeo de conteúdo, que é aquele que você vai passar um conteúdo para quem te assiste e através do seu conteúdo você vai divulgar um produto como afiliado, um produto que vai complementar aquele vídeo ali que você está ensinando aquela pessoa. Por exemplo, eu sempre faço vídeos no meu canal, se você abrir aqui o meu canal você vai ver, relacionados com o mercado de afiliados. E sempre nos meus vídeos eu indico um produto que é para você trabalhar como afiliado, ou seja, um curso que vai te ensinar do zero como criar o seu negócio na internet como afiliado. Este curso é um curso que vai complementar todos os vídeos que eu mostro aqui para vocês. Ou seja, eu te dou um pedacinho de conteúdo, te ensino como trabalhar, um conteúdo muito bom, de muito valor, porém o passo a passo completo, um conteúdo mais elaborado, você vai aprender através de um curso pago. Assim você consegue divulgar o seu link de afiliado gratuitamente aqui no YouTube. Outra forma muito boa de você trabalhar aqui no YouTube como afiliado e a segunda forma que eu vou te mostrar aqui é através dos vídeos review. Video review é um vídeo que fala sobre um determinado produto. Funciona, é bom, vale a pena. E aqui eu vou te dar um exemplo de um produto físico que consta na Braip, por exemplo. Existem vários vídeos de pessoas dizendo se funciona, se é bom, se realmente faz crescer o cabelo. Por exemplo, essa pessoa aqui tinha o produto em mãos, ou seja, ela mostrou o produto, explicou, falou do produto. E aqui na descrição, observem que ele deixou aqui site oficial com pote extra grátis. Se eu clicar aqui, por exemplo, e comprar esse produto aqui, essa pessoa vai receber uma comissão como um afiliado. Observem que aqui é a página de vendas. Isso aí você pode fazer tanto para produto físico como para produto digital, seja para qualquer produto que você queira mostrar se realmente funciona. Por exemplo, você pode criar curso tal por dentro, curso tal funciona, é bom, vale a pena. Tem vários tipos de vídeos de review que você pode criar. Esses vídeos reviews, se posicionados dentro do YouTube gratuitamente, através do tráfego orgânico, você vai receber muito tráfego qualificado de pessoas que buscam especificamente aquele produto. E aí, se o vídeo for bom, se a pessoa realmente tiver um momento de compra, ela vai clicar no link da descrição e vai comprar o produto que você recomenda. Tem como você fazer isso aqui também sem aparecer. Porém, logicamente, se for sem aparecer, você vai ter que pegar a página de vendas, pegar imagens, né? Fazer um vídeo bem bacana, bem chamativo ali, para quem assistir aquele vídeo realmente se interessar em comprar aquele produto e sanar também todas as dúvidas e informações que aquela pessoa queira saber daquele produto. Então, aqui no YouTube, basicamente, você vai trabalhar com vídeo de conteúdo ou com vídeo de review. Seja aparecendo ou sem aparecer, você pode trabalhar com essas duas opções e estratégias. No Instagram também, você pode trabalhar tanto aparecendo como sem aparecer. Aqui no meu caso, eu apareço. E basicamente, o que eu faço? Eu gero conteúdo aqui para a minha audiência, conteúdos que vão ajudar as pessoas do meu nicho, que vão sanar as dúvidas dessa pessoa, que vão realmente agregar valor para essas pessoas. E aqui, eu tenho um agrupador de link, onde quando a pessoa clica, ela consegue visualizar vários links que eu indico como afiliado. Clicando aqui, se a pessoa comprar qualquer produto, eu vou receber a comissão como afiliado. Inclusive, se você quiser aprender como criar esse agrupador de links aqui pelo Canva gratuitamente, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo para você assistir e criar esse agrupador de links aqui para você deixar aqui no seu Instagram os produtos que você recomenda como afiliado. Aqui no IGTV, eu consigo colocar links clicáveis aqui na descrição. Observem que aqui, se a pessoa clicar, ela já vai diretamente para o link que eu indico como afiliada. Ainda não tem o arrasta para cima que precisa ter 10 mil seguidores, mas se você usar o IGTV, você pode colocar o arrasta para cima aqui nos stories do seu Instagram usando o IGTV. Se você quiser aprender também como fazer isso, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards e na descrição do vídeo para você assistir. Aqui nos destaques, é importante que você tenha destaques falando do produto que você recomenda como afiliado. Por exemplo, aqui o Fórmula Negócio Online é o principal produto que eu indico como afiliado. Se a pessoa clicar aqui no meu destaque, ela vai ver várias sequências de eu explicando sobre o produto que eu indico como afiliado. Então é muito importante que você deixe o seu Instagram preparado para realmente, com a bio aqui, para as pessoas entrarem no seu Instagram, saberem do que se trata, querer ficar no seu Instagram e também comprar o produto que você recomenda. Lembrando que como estamos falando de Instagram, de rede social, o Instagram é uma rede de relacionamento. Então é muito importante que você se relacione com a sua audiência, realmente gere conexão, ganhe a confiança das pessoas, porque com o tempo as pessoas vão comprar através da sua indicação. Lógico que isso é um trabalho de construção. Não é da noite para o dia que você vai criar o Instagram, vai começar a vender do zero, sendo que ninguém te conhece. Então você vai construir o seu negócio na internet e usar o Instagram aqui como um afiliado, de forma profissional. E outra forma também de você usar o Instagram, por exemplo, é sem aparecer, como eu te disse. Nesse caso aqui, por exemplo, essa pessoa que não aparece, ela cria conteúdos aqui sobre emagrecimento, observe que são conteúdos bem bacanas. E aqui, se você clicar aqui nesse Bitly, que é o link dela, dá a chamada para a ação, você vai cair num produto diretamente lá da Hotmart, um produto de emagrecimento. Ou seja, a estratégia que essa pessoa utilizou aqui é que ela tem somente um produto e é o produto principal que ela indica, um único produto. Então ela deixou ali no link da descrição um único produto que ela indica como afiliado. E você pode criar um Instagram também sem aparecer e criar conteúdo de valor para a sua audiência, mesmo que você não apareça. Observe que nesse caso aqui, essa pessoa já tem 211 mil seguidores. Então se você fizer um bom trabalho, com certeza você vai conseguir vender como afiliado, mesmo sem aparecer, através do Instagram. E outra forma também que você pode utilizar, mas no caso esta forma tem que complementar as outras formas que eu te falei, é através do WhatsApp. O WhatsApp ainda é uma das principais formas mais próximas de relacionamento. é um meio de comunicação mais fácil. Só que o WhatsApp em si, sozinho, ele não vai te trazer retorno porque você não vai ter pessoas chegando até o seu WhatsApp. Mas se você trabalhar o seu canal no YouTube, por exemplo, o seu Instagram, divulgar o seu WhatsApp, você vai ter pessoas chegando até você, tirando dúvidas, querendo aprender com você, querendo aprender mais do produto que você indica, querendo aprender com você sobre algo em específico. E aí você vai trabalhar aquela pessoa ali até que ela chegue exatamente no momento de compra. Logicamente que você tem que aprender tudo para você realmente fazer vendas como afiliado. Não é só pegar um link e sair divulgando de qualquer forma. Tem que ter estratégia, tem que saber forma certa de conversar, de quebrar objeções das pessoas que estão ali em contato com você, ali no WhatsApp. Mas o WhatsApp ainda assim é uma excelente forma de divulgação. Porém, é um contato mais próximo, mas depende mais ali do 1 a 1, de você conversar com o 1 a 1 para converter as vendas. Para quem é iniciante, eu super recomendo o WhatsApp. Eu também utilizo o WhatsApp. Logicamente que com o tempo eu sinto que eu vou ter que retirar porque o nível de mensagens vai aumentando e com o tempo não vai ficando muito escalável. Mas no começo é uma ótima estratégia para você utilizar e converter as vendas através do WhatsApp. Inclusive, aqui no Fórmula Negócio Online você aprende a divulgar não só no YouTube, não só no Instagram ou no WhatsApp, mas também de várias outras formas como um afiliado profissional. Se você quiser conhecer o Fórmula Negócio Online eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você. Lembrando que é muito importante que na hora de você escolher um produto para divulgar como afiliado, você analise bem a página de vendas daquele produto. Porque o trabalho do afiliado é de levar o tráfego, ou seja, pegar uma pessoa e levar ela para uma zona de conversão que no caso é a página de vendas do produto. A página de vendas tem toda a função de converter aquela pessoa e finalizar aquela venda. Desta forma, você faz o seu trabalho de afiliado de levar um tráfego para uma zona de conversão, a página de vendas faz o trabalho de converter aquela venda, você fica feliz com a comissão, o produtor também e o cliente por adquirir um excelente produto para resolver um problema, uma dificuldade que ele tenha. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Não saia sem deixar aquele like, sem se inscrever e sem ativar o sininho. Um grande abraço para vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!